4.200 atletas, 2 milhões e meio de ingressos vendidos para as competições das Paralimpíadas 2012. Em Londres, os turistas encontram uma cidade adaptada e acessível a pessoas com deficiência. Além disso, informação é o que não falta por aqui. Além de 6 mil voluntários cadastrados para orientar os visitantes aqui no Parque Olímpico e em outros pontos da cidade, placas espalhadas por todo lado não deixam ninguém ficar perdido. Um grupo de 200 observadores do Brasil está de olho na organização dos Jogos para levar para o Rio em 2016 essas experiências bem-sucedidas e soluções em acessibilidade. De Londres, Ana Gabriela Salles.